Bem, vamos começar o programa de hoje conversando com o presidente do Banco da Amazônia, Valdeci Tosi, sobre a atuação da instituição, principalmente no fomento da nossa região. Presidente, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo novamente, é sempre um grande prazer conversar sobre o Banco da Amazônia. Prazer é todo nosso, muito obrigado pelo convite, aí o programa argumento sempre muito bem visto pelos nossos telespectadores, acho que é um programa que mostra muito a Amazônia, mostra muito o Pará, então é sempre bom a gente participar e dar a nossa opinião, participar e ir mostrando um pouco do Banco da Amazônia, do que a gente tem pra nossa região. Presidente, o senhor estava como interino no cargo, mas agora o senhor foi efetivado. Como é que funcionou esse processo? O processo de governança das estatais melhorou muito com a Lei 13.303, é uma lei das estatais que definiu basicamente como é que é o processo de seleção e de manutenção dos diretores e presidentes do Banco. Pra ter uma ideia, todos os diretores do Banco têm um mandato, o mandato é de dois anos, o presidente também, esse mandato nosso vai até 2020, evidentemente selecionados pelo Conselho de Administração do Banco, o Conselho de Administração do Banco é formado por três representantes dos ministérios, mas dois conselheiros independentes e mais um representante dos próprios empregados. Então, ele tem uma certa independência pra poder selecionar os diretores e presidentes. E no caso dos diretores e presidentes do Banco, a partir do próximo ano, a seleção é através, selecionada geralmente uma empresa de headhunter, que faz um concurso, praticamente, uma seleção, e essa seleção leva os nomes para o Conselho que entrevista e escolhe os melhores para dirigir. Não existe mais interferência político-partidária nas indicações? Muito, muito pouco. Por quê? Porque o processo agora é feito basicamente através de uma empresa contratada, é uma empresa contratada pelo próprio banco, é feita através de uma comissão em que tem empregados do banco participando e um representante do Conselho de Administração, e depois essa empresa seleciona, através dos critérios definidos pela 13.303, quem está apto a concorrer. Então, essas pessoas que estão aptas a concorrer participam, e, a partir desse momento, é selecionado os candidatos. Esses candidatos são selecionados e encaminhados à Casa Civil, que valida ou não os nomes. Então, essa é a única observação que ficou ainda sob a tutela da Casa Civil, se era validar ou não validar o nome. Presidente, a equipe do presidente eleito, Jair Bolsonaro, deixou vazar um estudo de uma fusão entre o Banco da Amazônia e o BNDES. Qual é a sua opinião a respeito disso? Isso eu esperava muito bem que você, como um bom leitor, ia perguntar sobre esse tema. Essa é uma questão que é muito vaga ainda. Foi uma medida que saiu em uma reportagem de um dos, nem é integrante da comissão de transição, é um dos assessores, que já trabalhou com o futuro ministro, que cogitou num artigo essa possibilidade. Acho que é uma possibilidade bastante remota de isso acontecer, tendo em vista o funcionamento dos três bancos, porque seriam o BNDES, o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste. Primeiramente, o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste são sociedades de economia mista, ou seja, tem participação de terceiros no Banco da Amazônia, tem participação de terceiros no Banco do Nordeste, ou seja, é capital aberto, diferentemente do BNDES, que é 100% governo. Então, ou seja, você teria que, primeiramente, fechar o capital desses dois bancos, um movimento que é demorado. Depois de fechar o capital desses dois bancos, você teria que mudar a Constituição Federal, porque esses dois bancos são responsáveis pelo fundo constitucional, então teria que passar por um trâmite de mudar a Constituição para depois fazer esse processo de fusão. Presidente, é muito trabalho, com certeza a equipe vai recuar, é a palavra que mais se tem ouvido no momento, recuou. Mas deixa eu lhe explicar o seguinte, percentualmente, o que significa o FNO para o Banco da Amazônia? Hoje, normalmente, o leigo, quando imagina FNO, lembra logo do Banco da Amazônia e vice-versa. Eu sei que existe um mundo todo além do FNO, mas, percentualmente, o que significa? Hoje representa praticamente 80% do funding do Banco da Amazônia. Então tem razão, a imagem é correta. É correta. O Banco da Amazônia opera com o principal funding. O funding do FNO é muito primeiro, ele é um funding garantido. Ele é constitucional, então 0,6% do imposto de renda e do IPI que cada um paga vai para esse fundo e que o banco administra. Então, ou seja, é um fundo que não depende de orçamento da União. Então, ele é seguro, certo. Então, tem esse volume garantido. Então, para nós, isso é importante, para a região, muito mais importante ainda de você ter um recurso constitucional, que não pode ser mexido facilmente, tirado, alocado e destinado para outro fim. E as outras operações, todas do banco, representam em torno de 20%? Em torno de 20%, que são operações do FDA, do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, que nós também operamos. E também operamos com recursos do BNDES e do FAT, só que em quantidade bem menor, operando principalmente nos estados do Maranhão e do Mato Grosso. Fora os fundos, o banco não tem foco no desempenho, na concorrência de mercado normal? O banco, ele opera como qualquer um banco comercial. O nosso foco principal é fomento. Não dá para a gente sair de um banco médio. Bancos médios no mercado financeiro, ele tem que ter um nicho de mercado. Todos os bancos adotaram um nicho. Não dá para concorrer comercialmente com isso. Não dá para concorrer com os cinco grandes bancos de uma mesma estatura. A não ser que você focasse num mercado, por exemplo. Tem bancos que focam em consignado. Tem outros bancos que trabalham com médias e grandes empresas. Tem outros bancos que trabalham unicamente em estruturação de operações. E no caso do Banco da Amazônia, nós trabalhamos mais fortemente com o fomento e temos uma carteira comercial que atende esses nossos clientes. Então, ou seja, a gente atende o cliente de forma no fomento, no desenvolvimento, em financiamentos mais baratos a longo prazo. E, ao mesmo tempo, atendemos esse mesmo cliente com alguns recursos de curto prazo, de crédito comercial, do giro, do desconto, de duplicato que ele precisa no dia a dia. Os 4 bilhões e um pouquinho do orçamento da FNO de 2018 foram todos tomados. Sobrou alguma coisa? Tudo funcionou legal? Até o momento, a gente já aplicou 3,4 bilhões. A gente acredita que nesses dois últimos meses do ano, ainda que faltam no restante de novembro e dezembro, a gente consiga atingir os 4,4 bilhões e meio de aplicação e chegamos no patamar do orçamento. Como é que chegou a um orçamento que quase que dobrou o desse ano? O que está previsto para 2019 é 9 bilhões e tal, né? É 9,3 bilhões de reais é o previsto para 2019. Foi um arreaquecimento da economia? O que que levou a dobrar esse valor? Por incrível que pareça, o que aconteceu nos dois últimos anos foi um volume menor de aplicações no próprio fundo. Ou seja, não teve a crise total, né? Eu acho que tem alguns estados que foram mais afetados. Na região norte aqui, o estado do Amazonas, que sempre foi um grande tomador, caiu muito a demanda por crédito naquele estado. E a gente acabou aplicando mais nas áreas onde tem mais o fomento do agronegócio. É porque a área comercial e industrial penalizou bastante em 2016, 2017. Então, houve sobra de recursos nesses dois anos. E fora que os juros do FNO em 2015, 2016, 2017, para o setor não rural, que nós chamamos de comércio e serviço, eram muito mais elevados do que o juro comercial que estamos hoje. Ou seja, a SELIC caiu muito e muitos desses clientes anteciparam pagamento. Para ter uma ideia, este ano a nossa previsão de recebimento era em torno de 2 bilhões. A gente está chegando o ano acima de 3 bilhões, 3 bilhões e 500 de recebimento. Ou seja, muitos devedores pagaram antecipadamente porque o juro do FNO estava 11, 12% e a SELIC caiu e o contrato era pré-fixado. Então, era melhor eles pagarem antecipadamente. Vários empreendimentos na nossa região de grande porte, inclusive, pagaram antecipadamente. Então, houve uma entrada de capital maior e, com isso, soma o recurso orçamentário do fundo, que é o recurso do 0,6% de imposto de renda e IPI, e mais os valores que retornam. E, com isso, a gente gerou o volume significativo de 9,3 bilhões para aplicar na Amazônia, na região norte, em 2019. Agora, não deixa de ser um grande futuro, né? A imagem de que a economia vai realmente decolar, porque para dobrar de um ano para o outro... Eu acho que é extremamente favorável para os governos que estão chegando agora e assumindo os seus estados e o próprio governo federal. Ou seja, você ter um instrumento com bastante capital, Ou seja, o Banco do Nordeste, por exemplo, tem um orçamento para o ano que vem de 30 bilhões de recursos do FNE. O Banco do Brasil deve ter um orçamento por volta de 10, 12 bilhões de FCO. Então, ou seja, os orçamentos desses fundos estão bem volumosos. Então, isso implica dizer que nós temos condições de absorver os projetos, tanto o projeto pequeno como grandes projetos de infraestrutura na nossa região. Ok, nós vamos a um breve intervalo e na volta eu queria que o senhor falasse como anda a inadimplência, especificamente no FNO. Ok? Eu volto já.